Ah, eu estava no fundo do poço Não tinha nenhum real no bolso Foi ela que tava do meu lado Ah, quando eu morava em um barraco Andava de pé, não tinha carro Foi ela que tava do meu lado Mas hoje eu tô morando em uma mansão Na garagem eu tenho um carrão E a mulher que amo no meu coração Foi ela que tava comigo no sufoco E vai ser ela que vai tá comigo agora no conforto Foi ela que tava comigo no sufoco E vai ser ela que vai tá comigo agora no conforto Foi ela que vai tá comigo no sufoco E vai ser ela que vai tá comigo no sufoco E vai ser ela que vai tá comigo no sufoco Morava em um barraco Andava de pé, não tinha carro Foi ela que tava do meu lado Mas hoje eu tô morando em uma mansão Na garagem eu tenho um carrão E vai ser ela que vai tá do meu lado E vai ser ela que vai tá comigo agora no conforto Foi ela que tava comigo no sufoco E vai ser ela que vai tá comigo no sufoco E vai ser ela que vai tá comigo no conforto Foi ela que tava comigo no sufoco E vai ser ela que vai tá comigo agora no conforto Foi ela Foi ela E vai ser sempre ela Foi 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 ela Obrigado.